O sentimento após uma vitória é sempre um sentimento de felicidade e de satisfação. Ainda para mais quando essa mesma vitória acontece com qualidade e com a atitude como os jogadores tiveram, pois o mais feliz nos deixa, porque se conjuga a qualidade do jogo com a atitude em geral de todos os jogadores. O nosso grande objetivo e o que tentamos transmitir é tentar entender e dominar todos os momentos do jogo. Eu creio que esse foi um momento em que estivemos bem, do ponto de vista defensivo, para depois poder sair para contra-ataque. Mas creio que no outro momento do jogo, quando estivemos com a iniciativa, quando estivemos mais com a bola em organização ofensiva, fomos extremamente organizados. Os jogadores entenderam perfeitamente o que era aquilo que se pretendia e executaram extremamente bem todas as ações. Daí a quantidade de oportunidades que tivemos ao longo do jogo. Eu creio que este é um momento em que, acima de tudo, há que desfrutar pelo bom jogo que realizámos, pela atitude dos jogadores. Eu creio que é um bom sinal para, neste novo trajeto, é um bom sinal para o povo coreano, a qualidade do jogo que mostramos e a atitude que os jogadores demonstraram que foi uma atitude fantástica, em primeiro lugar. Depois, a questão do capitão são coisas internas, falámos com quem devíamos falar, neste caso com os jogadores. E em relação à outra questão, creio que é um não assunto. Aqui vai continuar a representar a seleção nacional, não tenho dúvidas disso. A grande questão tem a ver com aquilo que foi a nossa forma de jogar, que tem a ver também com o plano que vamos traçando para cada jogo. E depois tirar, com essas duas situações, com a forma de jogar e com o plano que traçamos para cada jogo, tirar partido das características dos jogadores que temos. E no caso concreto do Ki, estamos a falar de um jogador com uma qualidade técnica acima da média, que consegue fazer chegar a bola de um lado ao outro do campo com muita facilidade e com muita precisão. E dentro da nossa forma de jogar, isso é um fator que é extremamente importante para nós. Em relação à questão dos 45 minutos, tem a ver com a gestão que queremos fazer, num determinado momento com os jogadores, num determinado momento com outros. tem a ver também com aquilo que eles fazem anteriormente nos seus clubes, a que tipo de esforço estão sujeitos. E depois ter em conta também, todo o tipo de viagem que têm que fazer, o tempo de recuperação que têm que ter, não mais do que isso.